Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo babadeiro e hoje eu vim falar de produtinhos maravilhosos que eu amo usar no meu cronograma capilar. Eu selecionei aqui um em cinco que eu sempre uso na etapa de hidratação, nutrição e reconstrução e gosto muito. Se você aí precisa de dicas, de produtos para começar o seu cronograma capilar, fica aqui porque eu selecionei esses daqui que são maravilhosos. Eu gosto muito mesmo de usar e vale muito a pena, tá? Tem produtinho aqui, olha, muito baratinho, que super vale a pena. Fica aqui, não sai daqui sem antes conferir tudinho. Já deixa aqui no início do vídeo, olha, aquele likezinho para me ajudar, tá bom? E se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui. Vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo. Ative as notificações, agora vem comigo. E o primeiro produtinho que eu trouxe é um maravilhoso que eu gosto de usar na minha etapa de reconstrução, tá bom? E eu indico porque é para você que não gosta de queratina. Ah, eu não gosto de usar queratina na etapa de reconstrução. O meu cabelo não se dá, não gosta, eu tenho medo e tudo mais. Então eu indico esse produtinho que eu amo que é a carga de aminoácidos da Lola Cosméticos. Eu sei o que você fez na química passada, que é um spray muito maravilhoso que contém vários aminoácidos que vão reparar os fios e você pode usar na etapa de reconstrução do cronograma capilar. E é maravilhoso porque não contém queratina, né? E você que não gosta de queratina, não se dá, o cabelo não se dá e tudo mais. Você pode usar. Eu paguei, eu acho que foi 42 reais. Não é tão baratinho, tá? E tem 250 ml, rende bastante. Esse meu aqui já acabou. Eu acho que só tem uma rapinha. Eu vou ver se dá para mostrar para vocês como é. E já é o segundo pote. Olha, esse daqui também já acabou. Também já acabou. Eu tenho que comprar outro porque eu uso muito. Como eu tenho um cabelo progressivado, sabe? Que requer mais cuidado, né, gente? Então, eu gosto de usar esse produtinho aqui no meu cabelo na etapa de reconstrução. Pois eu sinto um tratamento excelente. Ajuda a fortalecer o meu cabelo, evita quebra e tudo mais, tá? É uma carga de aminoácidos, como eu falei para vocês. Tem vários aminoácidos. Tem um tempo de ação de 5 minutinhos, tá? Você pode usar ali com o cabelo limpo, é claro, né? Você lava com o shampoo, aplica, enxaga o cabelo normalmente, aplica esse produtinho, como se fosse uma máscara de tratamento, sabe? Assim, aí você deixa 5 minutinhos, depois você aplica uma máscara por cima, ou você enxaga e aplica aí a máscara ou condicionador da sua preferência, tá? Você pode borrifar também. Se você faz coloração, você borrifa dentro da tinta, assim, um pouquinho, que vai super fortalecer o cabelo e vai evitar, sabe? O seu cabelo ficar ali danificado por conta da coloração e tudo mais, tá? E é liberado, tá? Loinopul, não tem parabenos, petrolatos, parafina líquida. É um produto vegano, não é testado em animais. Serve para todos os tipos de cabelos. E é que fala que ele tem uma fórmula, né? Maravilhosa, que vai tratar de cabelos danificados. É rico em aminoácidos. Você pode usar uma vez na semana, se o seu cabelo tá bem danificado, ou de 15 em 15 dias, depende de como está o seu cabelo, tá? O meu, olha, já acabou, gente. Só tem uma rapinha. Vou ver se dá para mostrar para vocês, olha. Tá vendo? É branquinho, assim, olha. Bem leitoso. Não é um produto que pesa, sabe? Que sobrecarrega. Tem cheiro de perfume. Ele é muito cheiroso. Eu amo passar esse produtinho no meu cabelo. Eu amo fazer tratamento no meu cabelo com ele. E vocês encontram em loja de produtos de cosméticos e até mesmo em farmácias. Depende da farmácia, tá? Mas eu indico porque realmente vale a pena e trata muito do cabelo. Então, assim, é para cabelos que necessitam mesmo ali de tratamento. E o segundo produtinho, eu amo usar também no meu cronograma capilar, na etapa de reconstrução. Eu sei que tem muita gente que não gosta, como eu já falei, mas eu gosto, que é a queratina, né, gente? Eu amo. Essa daqui, Daniele Gold, é muito maravilhosa. Ela é de farmácia, gente. Baratinha. E super deixa o meu cabelo incrível. Deixa o meu cabelo forte. Hidratado, sabe? Bonito, brilhoso. Ela deixa o meu cabelo muito lindo mesmo. Eu amo usar essa queratina. E ela tem também o extrato de bambu na composição. Ela promove um tratamento. Deixa o cabelo macio. Não deixa o cabelo duro. E ela é líquida, né? É uma queratina líquida, tá vendo? É bem cheirosa. Tem um cheirinho de perfume. Rende bastante esse potinho aqui de 120ml. Ela, eu paguei, eu acho que foi 15 reais, se eu não me engano. E realmente, gente, vale a pena. É totalmente liberada, se eu não me engano. Não tem parabenos, petrolatos, parafina líquida. Serve para todos os tipos de cabelos. E você não precisa ter medo de usar queratina. É só saber usar, gente. Você não vai usar todo dia. E se o seu cabelo não está tão danificado, você usa de 15 em 15 dias. Uma vez no mês, não tem problema. É um produto muito bom que não vai sobrecarregar os fios e tudo mais. Ela vai fortalecer e super vale a pena, sim. Eu indico porque eu não fico sem usar. Eu gosto bastante, tá? Por isso que eu não abro mão de usar no meu cronograma capilar, na etapa de reconstrução. E quando eu uso ela, eu uso com uma máscara mais hidratante ou nutritiva, entendeu? Então, eu borrifo ela no meu cabelo e depois eu aplico por cima uma máscara hidratante. Mais hidratante que não contém queratina na composição. Ou uma máscara mais nutritiva. Aí o meu cabelo fica simplesmente um espetáculo. E o terceiro produtinho é muito baratinho, de farmácia, que eu amo usar na etapa de hidratação. Que é a glicerina, gente. É um produtinho que dá pra todo mundo comprar. E vocês encontram nas farmácias. É muito baratinha. Olha, eu paguei R$ 5,99. Não sei se vai dar pra ver. Foi bem baratinha. E depende aí de cada lugar. Você pode encontrar até mais baratinha ainda. Então, assim, super vale a pena. Porque você pode usar na etapa de hidratação do cronograma capilar. Você mistura um pouquinho na sua máscara e aplica no cabelo. E fica maravilhoso. Eu amo fazer receitinha, sabe? Misturar ela na hidratação. Até mesmo com aquelas máscaras bem baratinhas. É só você colocar um pouquinho de glicerina. E fica muito maravilhoso a sua hidratação. Fica mais potente, né? A máscara. E aqui diz que também é um ótimo hidratante para o corpo. Você pode aplicar um pouquinho ali. Colocar um pouquinho no seu hidratante corporal, né? Que vai ficar ainda melhor, tá? É totalmente pura, tá, gente? Essa daqui é a 100% glicerina bidestilada. Aqui atrás na composição vem mostrando que só tem a queratina, tá? Queratina. Olha só, tô com queratina na cabeça. A glicerina, tá? Não vai dar pra ver, mas a composição é 100% pura, tá? Não adianta comprar misturada com outras coisas. Tem que ser essa daqui 100% pura. Eu indico. É uma aguinha, olha. Não é oleoso, é uma aguinha. Tá até entornando aqui. É uma aguinha sim, olha. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem, tá vendo? É tipo um gelzinho bem molinho. E não tem cheiro de nada. Tem cheiro de nada. Eu tô com o nariz um pouco entupido, mas não tem cheiro de nada, tá? Então, eu indico porque super vale a pena usar na etapa de hidratação. E é muito barato. E o quarto produtinho, também para usar na etapa de hidratação do cronograma capilar. Esse daqui eu também amo, que é o Bepantol Derma, que é uma solução hidratante, restauradora para os cabelos. É muito maravilhoso. Eu indico com toda certeza para vocês. Aqui vem dizendo, olha, que é ideal para os cabelos. Tá vendo? Tudo direitinho. E ele hidrata muito os fios. E também é uma aguinha. E você pode usar ao invés da glicerina. Ou você pode usar a glicerina, que é uma versão mais baratinha. Esse daqui é um pouquinho mais carinho, né? O Bepantol, ele custa aí 22 reais, 23 reais. Tem 50 ml. Só que rende também bastante, porque é uma aguinha, gente. E é muito maravilhoso também. Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. E é uma aguinha. Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha, tá vendo? É uma aguinha. A aguinha não é um produto oleoso, tá? Some na mão. Não é nada oleoso. E é ideal para hidratar todos os tipos de cabelos. Se você tem o cabelo bem ressecado. Se você é progressivada, alisada, alisada. Todos podem usar, tá? É indicado para todos os tipos de cabelos. E vocês encontram nas farmácias. É bem fácil de encontrar, tá? Qualquer farmácia tem esse produtinho aqui maravilhoso, que eu amo usar na etapa de hidratação. E o último produtinho que eu amo usar no meu cabelo, para fazer cronograma capilar, na etapa de nutrição. Que é a etapa que o meu cabelo mais gosta, gente. Eu indico um óleo vegetal, só que no meu cabelo, assim, é um pouco difícil usar óleos, porque eu tenho um cabelo bem fininho. Um cabelo que pesa muito fácil. Então, não são todos os óleos que se dão com o meu cabelo, sabe? Eu vou mostrar um aqui que eu estou usando muito e gosto bastante, que é o óleo de babosa. Ele deixa o meu cabelo bem hidratado e não pesa no meu cabelo. Eu gosto bastante desse óleo aqui. Esse meu aqui é 100% natural, tá? Aqui vem dizendo, olha, 100% vegetal, quer dizer. Ele não tem nada na composição, além do óleo de babosa, tá? E ele é muito bom. É bem cheirosinho. Ele é amarelinho. Você pode misturar na máscara, tudo direitinho. Você pode fazer pré-pull, aplica ali na pontinha do cabelo. Aguarda aí uma hora depois você lava o cabelo normalmente. E outro óleo que eu indico é o azeite extra virgem, aquele lá da sua cozinha. Eu não peguei o meu, mas eu uso bastante também. Então, vai aí uma diquinha pra você. Cata lá o azeite lá da sua cozinha. E faz aí uma nutrição. Coloca um pouquinho na sua máscara. Ou aplica nas pontinhas dos cabelos. Que fica maravilhoso. Reduz o frizz. Deixa o cabelo mais alinhado. Deixa o cabelo muito macio, brilhoso, gente. O cabelo fica muito maravilhoso. Eu amo usar na minha etapa de nutrição. Eu amo mesmo. Então, esse olhinho de babosa eu gosto bastante. Como o azeite extra virgem. Eu também amo usar no meu cabelo. E vai aí uma diquinha maravilhosa, né? Desses olhinhos pra vocês. O meu cabelo não tá gostando muito de óleo de coco mais. Eu já usei muito no passado. Hoje eu não uso tanto mais. Na verdade, eu nem uso mais o óleo de coco. É muito difícil eu usar. Eu gosto de usar só no que tem na composição ali da máscara mesmo. Mas assim, puro, eu não uso mais, tá, gente? Porque o meu cabelo tá pesando. Não sei o porquê ele não tá gostando mais de óleo de coco. Então, eu tô substituindo por esses outros óleos. Óleos de babosa, óleos de linhaça. 100% vegetal. Então, assim, são maravilhosos para nutrir. E também hidratar os fios, tá? Então, esses foram os produtinhos maravilhosos. Que eu amo usar no meu cronograma capilar. Eu espero ter ajudado vocês com mais um vídeo. Deixa bastante likezinho aqui pra me ajudar. E se inscreve no canal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau!